Olá pessoal, de volta aqui no canal trazendo mais uma informação para vocês. Bom dia para todos e hoje dia 11 de julho vamos aqui falar com relação as reduções que ocorreram para vários beneficiários do programa social. Então tem algumas pessoas relatando que verificaram o aplicativo do cadastro único e aqui já consta uma renda diferente da renda anterior. Então essa beneficiária aqui relatou, fui olhar o meu cadastro único agora e me deparo com esse valor da renda. Então aqui consta a renda total R$ 1.008 e a renda familiar por pessoa, que é a renda per capita, no valor de R$ 252. Nesse caso ultrapassou R$ 218 e o beneficiário já entrou na regra de proteção. Temos aqui outro caso também, o beneficiário relatou, atualizei o meu cadastro e eles colocaram assim, somos três pessoas no cadastro, será que eles cortam? E aqui consta R$ 1.200, que é a renda total e R$ 400 de renda per capita. Nesse caso não corta, tá gente? Então até meio salário mínimo, vocês podem continuar recebendo o benefício durante dois anos, a metade do Bolsa Família durante dois anos. E isso se a renda per capita por pessoa for até meio salário mínimo. Se ultrapassar de meio salário mínimo, automaticamente o beneficiário é desligado do programa social. Então é isso, vou ficando por aqui, qualquer dúvida, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, até a próxima e fiquem com Deus!